Vamos lá galera Pista 100% finalizada Falta alguns trechinhos Falta só dar uma Limpada no mato Fizemos uns ajustes no gap Na curvinha, recepção, duplo Tamo testando Vamos ver como é que vai ficar a pista Ali na frente o Cherches Aqui atrás corpinho Gogó que está de embalo do corpinho Nunca anda Aqui os degrauzinhos novos Nada de especial mas Novidade na pista Para quem conhecia Poucos, mas conhecia Devemos uma Aumentada no duplo aqui Vamos ver como é que vai estar a pista Fizemos ontem Pista está um pouco fofa mas Já está boa para andar Aqui nós vamos passar a roçadeira ainda Alguns pontinhos a definir Mas a pista Traçado 100% pronto É isso aqui Menos de um mês para a prova Últimos ajustes Treinar E aguardar E aguardar a galera ali de Londrina Arapongas Astorga Apucarana Curitiba Ponta Grossa Jaguaria Iva Vamos ver se eles vão Presentear a gente Com a presença deles aí Para Participar do evento Para a gente é muito importante Cada um que conseguir vir Cada um que fizer uma forcinha Mais para vir Vai ser Bom para a gente Um pouquinho longe do que eles estão Acostumados a ir Mas nada de Diferente Da mesma forma que a gente Vamos lá Eles vão conseguir vir aqui É aqui o Rodolfo Dá uma licencinha Ali está o Cadelinha Vocês não conhecem Nunca foi para a corrida Ficou todo emocionado De chamar ele de Cadelinha Rodolfo partiu Também vou partir Tentar mostrar a pista Para vocês um pouco aí Vamos lá Aqui é aqui de largada Beleza Olha o ridezinho Novo E essa parte aqui Já existia Muito mato Pulinho novo Negrau Entrada dos gaps Desgraçada que já existia Agora daqui para baixo É novidade Curvinha Buraco do caralho Essa parte aqui É totalmente nova Não existia ainda Aqui vai ser A chegada Exatamente onde Não sei Talvez eu estenda aqui Até ali na frente Não tenho certeza Mas 90% que não tem Estraçada aqui Vamos lá O videozinho está aí Conto com a presença De todos Estamos trabalhando Muito Para receber todos bem E fazer Uma prova bem organizada Tentar deixar todos Contentes Vamos ver Até mais galera Vamos lá Tentar deixar todos